Eu poderia chegar aqui mais uma vez e falar pra vocês como a temporada de 2023 do Atlético foi uma temporada frustrante ou como a gente imaginava ir muito melhor na Libertadores ou ter um campeonato brasileiro de menos oscilações e a gente não conseguiu. Só que eu não lido com finais de ciclo dessa maneira, olhando o que deu errado. Eu acho que a gente precisa fazer, inclusive, uma avaliação muito minuciosa do que deu errado pra não repetir os erros na temporada que vem. Mas eu olho pra esse jogo contra o Cuiabá como o último passo pra iniciar um recomeço. E acho que o gostoso do esporte como um todo é que a partir de cada derrota começa novamente um processo pra se vencer. A partir do momento que apitar os 90 minutos do jogo contra o Cuiabá, até porque eu não acredito que o juiz vai dar um grande acréscimo, começa de vez a temporada 2024 do Atlético, com atrasos ou não, mas começa uma temporada que o Atlético vai buscar se reconstruir, pra se reerguer, pra conseguir os resultados que ele acredita que são resultados de um time protagonista. Eu acho que a palavra protagonismo é um pilar que o Atlético não pode abandonar de jeito nenhum. O Atlético, ele subiu boa parte da montanha pra se unir aos protagonistas. Nessa temporada, dá pra dizer que o Atlético, ele não foi tão protagonista como se imaginava. Eu acho que tiveram algumas grandes vitórias, alguns bons momentos na temporada, mas no final das contas, você precisa ser protagonista nos momentos decisivos. E o Atlético não conseguiu. Mas, quem sabe que em 2024 a gente não consegue. Repito, muita coisa precisa acontecer, muita coisa precisa mudar, mas é a nossa esperança. E é igualzinho a esperança de 2023, que era igualzinho a esperança de 2022, que é igualzinho a esperança de 2021. No final das contas, a nossa esperança é que o Atlético ganhe, ganhe, ganhe e ganhe. A mentalidade vencedora consiste nisso, né? Eu vi um comentário de um torcedor do esporte, que fez até eu reavaliar muito, porque constantemente eu bato na tecla que a temporada do Atlético não foi tão ruim quanto o pessoal fala, né? Mas esse torcedor do esporte, ele foi num comentário ali, num post no Twitter do Vinícius Furlan, nosso parceiro lá da Tretz, e ele falou, cara, eu quero que um dia o esporte chegue com esse nível de cobrança, que um sétimo lugar no Campeonato Brasileiro é uma posição que a gente fica insatisfeito. E eu acho que de alguma maneira, tem gente que exagera, óbvio, assim como em qualquer contexto do mundo, quando você tem uma grande quantidade de pessoas opinando, você vai ter exageros, mas eu acho que de alguma maneira até essa insatisfação, ela é importante pro Atlético. E acho que essa insatisfação é o primeiro ponto pro Atlético fazer um grande 2024. Porque eu não quero chegar no último jogo de 2024, na última partida de 2024, com a seguinte perspectiva, puta que merda, mais uma temporada que a gente chega sem estar na Libertadores, mais uma temporada que a gente chega ali numa zona, cara, intermediária, que poderia ser melhor, mas enfim, eu não quero ficar mais no IC, eu não quero ficar no, ah, poderia ser melhor. Eu quero terminar 2024 como eu terminei, querendo ou não, 2022. Ah, a gente poderia ter sido campeão da Libertadores, mas a gente conquistou muita coisa legal na temporada. A gente fez muita coisa legal na temporada. Eu quero terminar 2024 como eu terminei 2021. um orgulhoso do clube, como eu terminei 2019, sabendo que o futebol brasileiro, ele respeita o Atlético, ele teme o Atlético, o Atlético, ele tem poder pra isso, o Atlético tem capacidade pra isso, precisa se reforçar, precisa contratar um bom treinador pré-temporada, precisa contratar um diretor de futebol. Mas esses planos, eles não podem ser deixados de lado. Esses planos, eles não podem ser uma ideia que ficou no passado. Porque quando você chega lá em cima, eu lembro de uma entrevista que eu produzi na época de esporte interativo com o Casimiro, e não é o Casimiro Miguel, influenciador, o Casimiro, o volante na época do Real Madrid, uma entrevista que ele deu pra Tati Mantovani. E uma declaração que ele falou que me marcou muito foi é importante e difícil pra cacete você chegar no topo. Mas é muito mais importante e muito mais difícil você se manter no topo. E é esse o desafio do Atlético a partir de 2024. Deu dois passinhos pra trás? Deu dois passinhos pra trás. Mas agora é voltar. Beleza, rapaziada? Agora vamos falar sobre o jogo contra a equipe do Cuiabá. Eu vou trazer as odds aqui da nossa amada, querida parceira KTO. A KTO bota que o Cuiabá é o favorito, né? O Cuiabá com uma odds de 2.42, o empate com uma odds de 3.10 e o Atlético também com uma odds de 3.10. E, Thiago, por que você acha que a KTO botou o Cuiabá como favorito? Por alguns fatores. Acho que o fator casa conta, acho que o fator reta final de campeonato brasileiro... Eu tenho sentido, sim, o Cuiabá competindo mais que o Atlético nessa reta final de campeonato brasileiro. O próprio Cuiabá fez um jogo duríssimo contra o Flamengo no Maracanã. Acabou perdendo, mas poderia ter sido um resultado completamente diferente. Então, acho que a gente vai ter que entender o que vai ser o Atlético nesse jogo como um todo, né? Porque o Atlético nessa reta final de temporada é uma grande cógnita. É um Atlético que quando a gente acha que vai... não vai. Quando a gente acha que vai somar pontos importantes ali, ele acaba dando mole. Mas quando a gente acha que ele não vai fazer absolutamente nada, ele faz boas partidas, ganha jogos... Então, assim, é um grande ponto de interrogação saber o que vai ser o Atlético contra o Cuiabá. Na última coletiva, depois do jogo contra o Santos, o Vitor Bueno falou que jogou... Que o elenco jogou pela honra dele, né? Pela honra não do Vitor Bueno, pela honra do elenco. E acho que, assim, encerrar um ciclo que foi tão conturbado pra nós torcedores, pro clube em geral... E também pros jogadores, encerrar o ciclo da melhor maneira possível, cara, é maneiro demais. É maneiro demais. Então, acho que uma vitória hoje é importante. Acho que uma vitória hoje... Passa também um recado pro torcedor que vai acompanhar esse processo de reformulação. Acreditem de alguma maneira de quem tá aqui. Porque acho que o torcedor do Atlético, ele naturalmente vai ter uma pulga atrás da orelha muito grande... Em relação a esses jogadores pela temporada de 2023. Vai ser um torcedor do Atlético que vai questionar muito os caras que ficaram... Se eles têm poder de decisão, se eles têm capacidade de vestir a camisa do Atlético. E é natural, pela falta de resultados na temporada. Então, acho que de alguma maneira esse elenco que tem uma dívida com a torcida... Ele precisa começar a se provar, não lá no final de janeiro, mas começar a se provar... No jogo contra o Santos, no jogo contra o Cuiabá. E era pra ter se provado antes. Porque se esse elenco, ele tivesse um mínimo de efetividade nas finalizações... E um pouquinho mais de capacidade competitiva... Eu afirmo que a gente estaria na Libertadores. Mas eu não quero ficar aqui no IC, né? Falando rapidamente sobre a escalação, a gente tem bastante desfalques, né? Inclusive, a nossa defesa, ela vem basicamente toda a reserva. Com o Bento no gol, o Matheus Felipe pelo lado direito. O Kaique Rocha de zaga central e o Vinícius Cauê fazendo esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Sendo mais o cara da construção. Sendo mais o cara de ver esse jogo de frente, fazer essa saída do Atlético. Ser mais coesa, até porque o Antônio Oliveira é um cara que gosta muito... De pressionar a saída de bola do adversário. Então, acho que a entrada do Vinícius é interessante. Considero o Vinícius Cauê, não uma grande revelação, mas de todas as revelações... Talvez o jogador que se mostrou mais pronto da base do Atlético. Mesmo com a base do Atlético tendo pouca mirotagem. Então, tô curioso pra ver o Vinícius Cauê. E aí, tenho certeza que a torcida do Atlético, ela tá curiosa pra saber se vai ser a última partida do Matheus Felipe com a camisa do Atlético. O jogador que chegou prometendo muito no CSA. Fez uma Série B realmente muito sólida, muito boa. Mas no Atlético teve até alguns pequenos bons momentos. Mas acho que o resumo da passagem do Matheus Felipe pelo Atlético é mais um resumo de falhas. É mais um resumo de momentos, assim, difíceis do que momentos positivos. No meio campo, a gente deve ter Madson voltando ao time titular pelo lado direito. Fez gol contra o Santos. Foi bem pelo lado esquerdo, Tome Coedio. Por dentro, a gente deve ter Hugo Moura junto a Eric. Que a gente não tem o Fernandinho. Então, dois volantes mais pegadas. Jogando contra o meio campo mais físico da equipe do Cuiaba. Acho interessante. O segundo semestre do Eric eu achei muito ruim. Então, assim, é um cara que também vai pra 2023 numa tentativa de melhorar, sabe? De mostrar que pode ser esse camisa 5. Eu trouxe até algumas estatísticas lá no Twitter mostrando que o nosso meio campo é um meio campo que desarma muito menos do que o meio campo dos principais times do campeonato. Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio. Então, acho que isso acaba estourando muito na defesa. Mais à frente, a gente tem Vitor Bueno, que pra mim foi o melhor jogador do Atlético no campeonato brasileiro. O jogador que mais criou chances de gol no campeonato brasileiro. Ao lado do Christian. Christian vem voltando. Acho que fez um bom primeiro tempo contra o Santos. Conforme o jogo foi ficando um pouco mais desgastado pela condição física do próprio Christian, ele foi caindo. Mas um cara de melhor dinâmica ajuda a construir, ajuda o time a impressionar. E na frente, a gente tem o William Bigode. Não sei se também vai ser a despedida do William Bigode. O William Bigode quer ficar no Atlético. Ainda precisa resolver questões financeiras. Eu não tô falando de nenhuma espécie de pirâmide, nenhuma espécie de esquema financeiro. É só uma questão de acordo salarial. Já que o Fluminense paga boa parte do salário do William Bigode. E vai ser também, a princípio, num primeiro momento. Pode ser que a gente contrate um técnico e demita esse técnico. E o Wesley assuma novamente o Atlético. Mas último jogo de Wesley Carvalho comandando o Atlético nesse período. Poucos gostaram. Muitos reclamaram. Acho que é um momento de alívio do torcedor do Atlético, que não aguenta mais ver apostas no comando do clube. Muitos cravam que o caminho poderia ser diferente com o Wesley Carvalho. Eu não sei. Prefiro não opinar nesse momento. Mas acho que nesse sentido é um momento de alívio pro torcedor do Atlético. Vamos pra esse jogo. Vai ter live do jogo. Acho que eu vou abrir lá por volta de 7 horas. Conto com vocês. Vamos pra cima do Cuiabá. Tenta encerrar essa temporada da melhor maneira possível. Apesar de tantas frustrações que a gente teve ao longo do ano. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tenta encerrar essa temporada da melhor maneira possível.